E olha o que nós temos em setembro, a deusa Ishtar e o livro de Esther, sim, mês de setembro de 2023. Estamos com este curso maravilhoso, analisando o livro de Esther capítulo a capítulo e analisando e conhecendo toda a mitologia sobre a deusa babilônica Ishtar. E entendendo a relação dessa deusa com a escritura dos textos do livro de Esther, não perca porque toda a chave de interpretação está à sua disposição. Garanta já seu ingresso para este curso em setembro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti